Infelizmente, essa violência que assola o país nosso veio recair também sobre um ônibus que está transportando pacientes para tratamento de oncologia na cidade de Barreiros. Foi a pouco à frente de Iraí de Minas, segundo as informações que nós temos do motorista, que os assaltantes encostaram o carro junto do ônibus, atiraram, mandaram parar, parou e pediu para que ele continuasse dirigindo e entrou numa linha vicinal e, nesse meio de prazo, tomou todos os pertences dos pacientes. Tomou celular, anéis, joias e o pouco de recurso que cada um tinha, que somando dá mais ou menos em torno de dois mil reais. Inclusive, as compras de materiais de limpeza, produtos que são levados para a casa de apoio também foram levados de assalto. E chegaram a agredir as vítimas? Não, graças a Deus não teve agressão nenhuma e eles realmente demonstraram estar muito nervosos, segundo as informações, mas não teve nenhuma agressão, muito menos nada com as vítimas. Graças a Deus foi só roubo material. Eles chegaram a... eles sabiam que seria um ônibus de pacientes com câncer no momento do assalto, assim, vamos dizer, depois que entraram no ônibus? Quando eles adentraram no ônibus, o motorista disse para eles que era um ônibus que transportava paciente para tratamento em Barretos. A única informação que nós temos é que eles falaram com o motorista, fica calado que é melhor para você e pediu e já foi entrando e solicitando que as pessoas levantassem a cabeça e entregassem tudo que estava dentro dos bolsos, bolsas, relógios, celulares, enfim. Foi uma tragédia com pessoas que estavam buscando fazer um tratamento de saúde.